É o silêncio dos culpados. Sabemos que ali se instalou uma quadrilha, ou mais de uma quadrilha, da mais alta qualificação e articulação. E aí dá para a gente ver em cada depoimento. Todos chegam munidos de um aliminar do Supremo Tribunal Federal para que permaneçam em silêncio. E com isso, evidentemente, dificulta muito os nossos trabalhos. Mas é isto, vamos aí continuar firme e buscando informações e compartilhando com a Operação Zelotes. Com relação aos dois depoentes que não compareceram, eles vão ser convocados de novo? Vão ser convocados de novo. São depoimentos importantes. A gente já imagina que quando eles vierem, eles virão também cobertos com liminar para não dizer nada, mas é nosso dever, como os de hoje eram muito importantes, os dois que vieram, os outros dois que deixaram de vir, um por estar no exterior, outro porque apresentou um atestado médico, a vinda deles é fundamental.